Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental e seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez o primeiro de uma sequência de vídeos muito especiais, onde eu vou explicar um pouquinho sobre a minha metodologia de trabalho e o que são os três A's do emagrecimento consciente e também como que surgiu essa metodologia. Aí tem história pessoal aí pra vocês, mas esse daí eu vou deixar pro final. Bom, antes de eu começar esse vídeo, lembrem-se de você curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar aqui desse conteúdo, tá? Então vamos lá gente, a questão do emagrecimento consciente, pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e lá eu já dou uma pincelada sobre os três A's do emagrecimento consciente da minha metodologia. E hoje eu vou falar sobre o primeiro A, que apesar de ser o primeiro A da minha metodologia, ele foi o último que entrou no rolê, né? Mas ele foi um ponto tão decisivo e tem até relação com a minha história de vida, não só com a minha história de vida, mas também com a das experiências que eu tenho aqui mesmo ele tendo sido o último a entrar, eu vejo que ele realmente é o primeiro ali pra gente começar, né? E eu vou contar pra vocês depois essa história, mas antes eu queria colocar por que que o emagrecimento, né? Quais são os pontos que eu foco, que eu olho no autoconhecimento dentro da metodologia? Eu já expliquei no outro vídeo, né? Do que se trata, né? Que o autoconhecimento, na questão do emagrecimento, ele tem como a gente descobrir as causas, né? Por que que eu estou acima do peso? Ah, porque eu como mais, como muito. Tá, mas o que que te faz comer muito? Que emoção te leva a comer muito, né? Comer muito é um comportamento, né? Mas que emoção, que sentimento te leva a comer mais? Então, esses são os porquês que a gente precisa compreender quando a gente tem uma abordagem comportamental e também com foco no autoconhecimento. Então, eu vou falar pra vocês agora alguns itens que entram na parte do autoconhecimento e na minha metodologia, tá? O primeiro deles, gente, é compreender o seu perfil comportamental. Eu uso a análise corporal, eu sou analista corporal, certificado, autorizada pra atender, e eu uso a análise corporal como recurso. E por que que eu acho que é importante, acho que não, né? Eu incluí essa metodologia no meu trabalho. Porque as pessoas geralmente chegam pra mim e falam assim, Fernanda, eu como muito pelo emocional. Quando eu tô ansiosa, eu como. Com mais, eu engordo. Tá, mas e as pessoas que não comem muito e ganham peso mesmo assim? Qual que é a justificativa disso? Então, existe uma emoção por trás, existe um sentimento por trás que faz com que esse corpo fique, que precise ficar maior. Existe uma função de defesa, né? Dependendo do traço de carácter, que usa o peso como uma defesa. Então, quais são as principais funções do peso? Proteção, força e destaque. Então, se eu estou na dor, né? Estou precisando me defender porque eu estou com dor emocional e eu preciso desses recursos, dificilmente eu vou conseguir baixar meu peso só fazendo uma dieta, fazendo exercícios, porque ele tem um motivo pra estar elevado. Então, poxa, Fernanda, como é que eu descubro isso? Como é que eu fico sabendo, né? Se o meu excesso de peso tem relação com isso? Vamos lá. Como eu disse, eu sou analista corporal, então eu uso análise corporal pra fazer essa avaliação, tá? A gente vai descobrir o percentual dos seus traços de caracteres através do mapa dos caracteres. E aí, a gente vai determinar ações pra esses traços e daí entra no segundo ponto que eu queria falar pra vocês aqui, em relação aos traços, tá? A gente precisa aprender a identificar o que que deixa os nossos traços no recurso e o que que deixa os nossos traços na dor. A Fernanda quer dizer, então, que a partir do momento que eu descubro isso, quais são os meus traços, o que eu preciso, eu resolvo tudo e nunca mais ter dor emocional. Não quer dizer que você nunca mais ter dor emocional, mas você vai aprender a identificar, né? Dar nome aos bois, né? O que que você tá sentindo, o que que aquilo desencadeia, desencadeia, o que que fez você se sentir daquela forma e o que faz você melhorar, você entrar no recurso. Então, isso é muito importante, tá? E o que faz a gente entrar na dor pode ser muito variável. Se a gente for ligar com as funções do excesso de peso, que são proteção, destaque e força, geralmente, o que faz esses traços entrar na dor é sobrecarga, fazer coisas demais, se sentir abandonado, se sentir sozinho ou não se sentir capaz de fazer alguma coisa e precisar se esconder, ficar procrastinando, não se sentir bom o suficiente. Então, geralmente, essas características são as que levam o traço pra dor. E, sim, é importante identificar como você vai levar esse traço pro recurso. Por quê? Se o pouco for só uma alimentação e o seu traço continua na dor, gente, aí fica complicado mesmo, porque a pessoa tem dificuldade de seguir. Então, na minha metodologia, a orientação alimentar e a saúde dos traços, elas andam juntas, tá bom? Qual que é o próximo item que eu abordo aqui na questão comportamental? O que te gera dependência emocional, olha que interessante, e como estimular a sua ambição? Quando eu falo de dependência emocional, gente, todo mundo tem um certo nível de dependência emocional, alguns mais, outros menos. Aqueles que têm mais, é notável ver como eles têm dificuldade de tomar as decisões por si próprios. Eles recebem muita influência e interferência do posicionamento, da opinião dos outros, a necessidade de agradar ou de não desagradar. A validação dos olhos dos outros é muito importante. Então, muitas das escolhas que eles fazem é baseada na dependência emocional. Então, um dos trabalhos que a gente faz aqui também é trabalhar essa questão da ambição da pessoa ser uma pessoa melhor, em ter uma saúde melhor, ter um corpo melhor, por ela própria, e seguindo os próprios caminhos. Então, isso é um ponto importantíssimo que a gente trabalha também. Qual é o próximo e o último? E assim, esse ponto, ele é algo que a gente quase não escuta as pessoas falarem, e muita gente não pensa nisso, mas é um ponto que a partir do momento que eu tive conhecimento disso, não só para a questão do ganho do peso, mas para outros fatores também, a minha vida mudou muito depois que eu tive esse conhecimento, que é quais são os ganhos indiretos que você tem ao se manter acima do peso. Fica assim, Fernanda, não tem ganho indireto nenhum, é horrível estar acima do peso, não tem nenhum ganho. Se você tenta emagrecer há muito tempo e não consegue, existe sim um ganho indireto. Além da necessidade de defesa do que o peso exerce, que é força, proteção e destaque, a gente vai ter também um ganho. O ganho indireto é maior que a nossa percepção de vida, gente. E a gente geralmente pensa muito, ou nem sempre, tem gente que não pensa muito, na questão dos ganhos que você vai ter com a mudança de vida. Então, o que eu vou ganhar se eu emagrecer? Às vezes a pessoa só fala no ganho, vai ter uma saúde melhor, mais mobilidade, minhas roupas vão servir, minha autoestima vai melhorar, mas dificilmente a pessoa pensa no que ela vai perder se ela emagrecer. E dificilmente ela pensa também no que ela ganha em se manter nessa situação. E falando em ganhos indiretos, existem quatro tipos de ganhos indiretos, eu vou falar para vocês e vou dar alguns exemplos. Gosto de trabalhar com exemplos que a gente consegue entender melhor, né? Então, a gente tem o ganho indireto da vingança, controle e poder, está tudo aí no mesmo pacotinho. Segundo, da inocência, da vitimização e aquela pessoa que não se responsabiliza. O terceiro, a necessidade de reconhecimento, aprovação e afeto. E o último tem relação com o perdão e a penitência, e tem relação com o Deus da pessoa. Não estou falando aqui da parte de religião, tá? Então, alguns exemplos aqui desses quatro ganhos indiretos relacionados ao ganho de peso. A questão da vingança, por exemplo, ela pode estar relacionada com uma pessoa que sempre teve um atrito com um dos pais em relação à questão do peso. Vou dar um exemplo aqui de mãe e filha, tá? Mas, xis, poderia ser qualquer questão. Pai e mãe, pai e filha, pai e filho, mãe e filho, né? E essa criança cresceu se sentindo mal e incomodada da mãe forçá-lo a querer que ele perdesse peso e ele sentindo que ele era digno de amor. Então, ele pode sim, por vingança, para não agradar essa mãe, ficar acima do peso, para não fazer a vontade dela, porque a minha mãe tem que me amar do jeito que eu sou. Eu não vou fazer a minha mãe ganhar, porque se eu emagrecer, ela ganha. Então, eu vou me manter acima do peso. E também tem relação com o controle, tipo, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Então, esse é um exemplo do ganho direto da vingança em relação ao peso, tá? Ganho direto da inocência, né? Ou da vítima. É aquela pessoa que não se responsabiliza pelas ações. Que faz o seguinte, ah, eu não consigo emagrecer, porque toda sexta-feira meu marido pede pizza e eu não consigo resistir. Ah, eu não consigo emagrecer, porque toda vez que eu vou na casa da minha mãe, ela faz boa e faz as comidas que eu gosto e eu não consigo emagrecer. Ah, eu não consigo emagrecer, porque eu preciso da ajuda da minha filha para ir na academia comigo, porque eu não gosto de ir sozinha. Então, ela está sempre colocando a culpa nos outros dela não emagrecer, né? Porque ninguém me ajuda, porque, né, ninguém me ajuda. Então, a vítima tem essa questão de que a responsabilidade é dos outros e não dela pelo emagrecimento, tá? A questão do reconhecimento da aprovação e do afeto, né, pode ter muita relação, por exemplo, às vezes quando existe alguma disputa de atenção na família. Novamente aqui, um exemplo, gente. Vamos supor que tem ali o pai e a mãe e a filha que tem muita afinidade com o pai, né? Mas ela deseja bastante o carinho dessa mãe. Para ela mostrar que, não mãe, ó, papai é seu, não precisa ter ciúmes e tudo mais, essa criança pode vir a ganhar peso, né, para amenizar ali essa disputa com a mãe, tá? E ter o reconhecimento e ter o afeto da mãe. Então, isso pode ser uma questão de reconhecimento ou de aprovação, tá? Ou, muitas vezes, né, ainda mais quando tem a mistura de rigidez com moral aí na questão dos traços de caracteres, para ser aceita no meio, né, se uma pessoa, às vezes, é muito bonita ou se destaca bastante, tem medo de perder amizades por causa disso, ela pode, sim, de uma forma muito inconsciente, ganhar peso, né, para se proteger e não se sentir sozinha, tá? E o último exemplo que eu quero dar, que é o do perdão e da penitência com Deus, né, é, está relacionado, né, pode estar relacionado com essa crença que a pessoa tem, pode não, está relacionado com a crença que a pessoa tem. Então, se ela frequenta uma crença religiosa, onde não se permite que o homem ou a mulher exalte a vaidade, né, não tenha um corpo que chame a atenção, essa pessoa, sim, ela pode se esconder no excesso de peso, tá? Para não mostrar esse corpo se é o que a crença religiosa dela prega, tá? Ou seja, eu prefiro estar acima do peso do que desagradar o meu Deus, né? Então, tem muita relação com isso também. E esses ganhos indiretos, gente, eles não são só para a questão do ganho de peso, tá? Eles estão relacionados com tudo na nossa vida, nossa relação com o dinheiro, nossa relação amorosa com a família, com o trabalho, com tudo. Aqui eu só dei alguns exemplos relacionados com o excesso de peso, tá bom? Então, é por isso, por esses motivos aqui que eu vejo a questão do autoconhecimento como fundamental para os processos de emagrecimento consciente, porque você vai adquirindo consciência do que te deixa acima do peso, o que te impede de emagrecer, tá? E tem que estar disposto, né, a entrar nesse mundo, mexendo nessas feridinhas e mudando as suas relações. Falar que é fácil não é, mas falar para vocês que é extremamente recompensador, né, ter essa liberdade de escolha e tirar a venda dos olhos, com certeza é algo muito fantástico, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Comenta aqui embaixo. O próximo vídeo vai ser sobre o segundo A do emagrecimento consciente, que é sobre atenção às suas escolhas. Espero você no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.